Música Caros senhores, sejam bem-vindos à segunda parte aqui do curso Nós vamos tratar dos axiomas de Komogorov Quem é Komogorov e o que são axiomas? Vamos lá A matemática é um encadeamento lógico, uma construção que você faz a partir de princípios Princípios são coisas, são sentenças, são afirmações ou até negações Que a priori você não pretende provar Se você assumir um conjunto de regras como princípios Pode ser verdade isso, pode não ser Mas o que se deduz desses princípios tem que ser coerente com os princípios Os axiomas são os princípios de alguma área da matemática Veja só, no caso de Newton, ele tinha as leis de Newton São os seus princípios, esses princípios não dá para ser demonstrado Mas você pode aceitar, eles são coerentes A partir desses princípios que são as três leis de Newton Você constrói toda a dinâmica e a mecânica Então nós vamos utilizar princípios matemáticos para construir a nossa ideia de probabilidade Apenas tome nota que probabilidades tem várias formas de ser definidas Nós vamos utilizar a ideia frequentista A frequência de um fenômeno, para mim, descreve a probabilidade dele Por quê? Existem outras formas de descrever probabilidades Por exemplo, a probabilidade Bayesiana A nossa probabilidade que nós vamos estudar aqui Ela é baseada nos axiomas de Komogorov Andrei Komogorov, um russo Em 1933, ele axiomatizou a área de probabilidades frequentistas Se você quiser, por exemplo, estudar probabilidade Bayesiana Você pode começar a estudar ela pelo teorema de Cox Então, o físico Richard Cox, ele axiomatizou a teoria Bayesiana É uma forma diferente de se abordar o mesmo assunto Normalmente, nos cursos de exatas, até no colégio Nós aprendemos a definição frequentista E aprendemos a utilizar ferramentas como o teorema de Bayes Mas a nossa abordagem geralmente é frequentista A abordagem Bayesiana é diferente da frequentista Eu não tenho conhecimento para falar sobre a estatística Bayesiana Embora eu entenda e saiba aplicar o teorema de Bayes São coisas diferentes Ela tem uma abordagem muito mais ampla Se vocês quiserem conhecer mais sobre esse assunto Procurem vídeos no YouTube Cursos universitários Mas eu já adianto que é um assunto peculiar Ele é mais abrangente De certa forma, ele está mais presente no nosso dia a dia Em todos os algoritmos de Machine Learning Só que ele não é tão trivial Ao meu ponto de vista Como a visão frequentista A visão frequentista é suficiente Porque nós vamos fazer aqui Suficiente e necessária Tá bom? Então vamos seguir nessa visão Antes de falarmos dos axiomas de Komogorov Eu quero só dar uma intuição para vocês Na matemática Existe algo que nós chamamos de medida O que é medida? É uma função É uma função que toma um valor E devolve um número real positivo Por exemplo Eu pego a linha reta Na linha reta eu defino um intervalo Eu posso definir uma função Que vai falar qual é o tamanho desse intervalo O comprimento do intervalo Falando assim parece besteira Só que essa ideia de medida é revolucionária E poderosíssima Uma medida tem algumas propriedades Por exemplo A medida do vazio é zero A medida De um determinado valor diferente de zero É um número positivo real Se eu pego dois intervalos da reta Eu consigo medir o comprimento Desses intervalos De forma que se eu colocar os intervalos unidos O comprimento total é a soma dos comprimentos Essas propriedades são fundamentais Para construir a ideia de probabilidade Porque no fim do dia A probabilidade vai ser uma medida Ela vai tomar um evento E vai devolver um valor positivo Vamos ver como isso funciona na prática Esses são os axiomas de Komogorof Esqueça a primeira frase que eu escrevi Vamos analisar primeiro os axiomas Eu vou ler o axioma Com a linguagem em português Está escrito em matemática aqui Depois que eu ler Nós vamos passar cada um dos símbolos Esse é um curso de nivelamento Isso é importante Nós vamos entender De fato E depois em português O que diz o axioma 1 Vamos então ler o axioma 1 A probabilidade de um evento Pertence aos reais positivos Qualquer que seja este evento Pertencente ao espaço de eventos Vamos então fazer uma definição F Eu vou chamar de espaço de eventos No caso do dado Eu poderia ter vários eventos Por exemplo O evento elementar Dado sair com a face 3 Virada para cima Um outro tipo de evento É o dado Apresentar números pares Ou ímpares Múltiplos de 3 Todos esses são eventos Esses eventos Pertencem a um conjunto maior Que é o espaço de eventos F São todos os eventos Então Vamos ler agora Símbolo por símbolo Eu estou falando Que a probabilidade De um evento Pertence Aos números reais positivos Lembra dos reais positivos? São todos os números Que estão entre zero e infinito Esse símbolo de mais Indica isso Se eu retirasse o símbolo de mais Eu falaria que são qualquer número Que é qualquer número De menos infinito É mais infinito Quando eu acrescento mais Eu só estou pegando a parte Maior que zero Se eu incluísse um asterisco Na parte superior Desse R Eu estaria excluindo o zero Tá bom? Então, voltando A probabilidade de um evento Pertence aos reais Qualquer que seja esse evento Desde que o evento Pertença a F O espaço de eventos Então, esse Esse primeiro axioma Ele basicamente fala Que probabilidade É um número positivo Que a probabilidade de um evento É um valor positivo Tá? Vamos analisar O segundo axioma A probabilidade De ômega É igual a 1 O que é ômega? É o espaço amostral O espaço amostral São todas as combinações Que estão presentes Na saída de um resultado O que ele está falando É que não existe nenhum evento Fora do espaço amostral Então, a probabilidade Do espaço amostral É igual a 1 Ou seja Vai dar algum resultado Do espaço amostral O seu experimento Não tem nenhum outro evento Fora do espaço amostral Vamos analisar O terceiro axioma Se E1 E2 É uma sequência Enumerável De eventos Dejuntos aos pares Até a próxima